Música Coisas que mais se estressam em termos de emoções, o raça. Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Certo? Estressar não quer dizer que você necessariamente vai ficar doente, mas desgasta. E isso é uma coisa muito interessante Cara, isso é espetacular Falta de fé Abala o teu abraço Fé em sânscrito é Shraddha Shraddha é aquilo que te dá Sustentação para continuar Afro-me Não tenho certeza Se tem dois D's ou não Eu não tenho certeza se tem dois D's ou um só Já trabalha a fé desse menino aqui Pelo amor de Deus Shraddha Tem essa conucação De ter fluxo E de ter sustentação Ok? Como eu não tenho certeza Como é que escreve Ele vai pagar Mas o mais importante é Que Quando você tem confiança na vida Quando você tem confiança no que você está fazendo Quando você está confiante Do que você está atuando O teu abraço Fica mais saudável Quando você não tem confiança nisso Você fica doente fácil Eu estou doente Então Então A gente precisa na vida Ter Certeza Daquilo que a gente está fazendo Não no sentido de Certo ou errado Mas no sentido de certeza Convicção interna Certo? Porque isso É a base Para o plasma Funcionar bem E se você não tem essa certeza Toda a tua fisiologia Fica perturbada Se você tivesse que cuidar Só de um ponto No Denso No teu corpo Seria Horácio Horácio Como o próprio nome dele Diz É a essência É o fundamento Tudo vem dele Se ele não estiver ruim Dificilmente o resto Vai ficar Feito É que é na história assim Botar o primeiro paletinho Certo Porque todos os outros Depois Vão se encaixando fácil Ok? Muito bom Aspectos Coisas que só o Ayurveda Te diz E é claro Álcool Cigarro Carimão Etc Churrasco Tudo isso Impacta De uma maneira Bastante Caro É um churrasco Churrasco Muito bom Fazer essa fala As coisas que são Muito queimadas E tostadas Perturba o Horácio Até o ponto Ou até o pão Hiperturrado Sim Mas um churrasco Bem assim Suave É Eu diria assim Aquela crostinha Que o churrasco faz A nossa cultura Hoje diz que é cancerígena Não diz? É Porque aquilo Perturba o Horácio Terrivelmente Porque ela tem Todas as características Antagônicas Vigunas Do da Horácio Não é necessariamente Defumado É um defumado Feito de uma maneira Agressiva Se você defuma Que nem aqui Um churrasco Gaúcho Que é mais De chão Não é de chão Tem um que é de panela Etc E tal Não é de panela De tambor Sabe do que eu estou falando? Eu tinha um de cozinhar E você fala É churrasco Mas você cozinha Dentro de um tambor É tipo um forno Mas é com brazo Não é com calor Isso é tipo Que é uma pizza de forno É forno Forno de forno Com brazo É Tá bom Deixa esse brazo Mais definições Coisas relacionadas Ao fluxo Dos Dentro do Horácio Dato Dentro do Horácio A partir Agora o voto Já está É Excessivo Palpitação Taquicardia Não é para anotar Deixa para lá Pega alguma coisa Palpitação Taquicardia Respiração Supraventricular Hibrilação Atrial Congestão Linfática Enlargamento Dos nodos Linfáticos Febres E februs E febrir Como é que é Aquela palavra Tem uma febre Que é muito rapidinha Tem um tempo Tem um tempo Enlargamento Das veias Sensação Subjetiva De pesado Muita secreção De muco Muita Pressão Vascular E Pele Ruborizada Que se vocês forem ver Está muito relacionado As coisas que a gente viu No Ambuvarra Girotas Certo? Ambuvarra Girotas E Raça Tem uma ligação Muito nítida Assim como Ambuvarra Girotas E Raça Só que os perturbações De Ambuvarra Girotas Normalmente Vão andar mais próximos Do Ambuvar Girotas Mais próximos Do Raça Em termos A Raça É a parte mais líquida Do Sangue Certo? A parte mais líquida É a parte mais aquosa Quando isso começa A engarrafar Edema Linfático Acumulação De líquidos Indeterminados Aéreos do corpo Estagnação Do fluxo linfático Deias varicosas Inchaço dos membros inferiores Na parte onde começa A inflamar Linfoma Neoplasma maligno Doença de Hodgkin Enlargamento dos nifos Dos nodos linfáticos Tudo isso com algum grau Mais de contaminação De alma Acredito que sim Tem que dar uma pesquisada Mas parece que sim E aí já é Uma coisa mais Pegajosa Depois a gente pode parar E olhar isso mais especificamente Quando a metáfora Indo para fora De onde deveria Febre Esse é um aspecto interessante Coisas que estão Sangramentos Para lugares Esquisitos Edema linfático Mais sólido Inchaço Cistos Que estão Com muito inchaço E Linfoma Com Metástase Múltiplo Ou seja Quando qualquer um desses Girota Chega no quarto nível É porque a pessoa Está muito doente No primeiro nível Ela normalmente está com Ou Vato ou Pito ou K Atuando excessivamente Depois disso Isso começa a perturbar O dado E aí a gente vai Para o nível quinto Então quando a gente Está falando aí Do primeiro O Vato ou Pito O cálculo está fazendo o fluxo Ficar excessivo Esse fluxo excessivo Destrói a nutrição E a capacidade de sustentação E isso faz com que depois Você tenha um problema De As membranas que estavam Abrindo e fechando Não abrir e fechar certinho Isso gera Estagnação A estagnação Deixa Doxa Com ama Preso Dentro daquele sistema Isso começa A realmente Quebrar as paredes As paredes Começam a cair Você começa a ter um problema De Inflamação generalizada Corpo assou O alarme Depois que o corpo assou O alarme Não conseguiu O negócio Começa a vazar Para tudo quanto é canto Aí já está caindo No andar de baixo Ok Só para dar uma Mais do que O que que cada um desse Tem uma visão geral Terminou Horácia Vajrota Disse tudo o que precisava Ervas Por horácia Chatava E é a maior Responsor do plasma Arco de coco também Coisas que sejam Diuréticas É as que vão fazer Todas as diuréticas É que vai diminuir Horácia As coisas expansivas Do plasma São as coisas Que expandem Horácia Chatava E ashwagama Um monte de galera Nesse sentido Água de coco Fruta com Fruta ácida Com um pouco de sal A coisa da alimentação Pode ser que ácida Com sal? Fruta ácida Com sal Suco de fruta ácida Com um pouco de sal De tarde Com um pouco de sal